Bom dia, bom dia galera, são meio dia, hoje dia 6 de abril de 2015, estamos aqui na rodovia do Xisto, no estado do Paraná, próximo à cidade de Araucária, próximo à refinaria da Petrobras, estamos pegando aqui a rodovia do Xisto agora, sentido a Erechim, vamos pegar a BR-153 depois, vamos passar São Mateus, Lapa, União da Vitória, Porto União, etc, 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 vamos parar lá em Erechim lá, vamos devagarinho, tranquilo, na medida do possível, sem pressa, já fiz as manutenções que precisava no caminhão, na carreta, consegui viagem, uma ótima semana para todo mundo aí galera, tudo de bom, quem estiver no caminho aí vai me acompanhando aí, se tiver que quiser apertar as munhecas aí, é só chamar no inbox aí, galera aí, São Mateus, Porto União, União da Vitória, Concórdia, essa região que o pessoal conhece aí, vamos estar no trecho aí, de vagar ali, nós estamos chegando lá, um abraço para todo mundo aí, boa semana, tudo de bom, proteção divina aí, consciente orientado, vambora, estamos saindo daqui agora hoje, segunda-feira, tranquilo, daqui a pouquinho nessa noite de volta, um abraço galera, então galerinha, mais uma vez, peço desculpa para vocês aí, por não conseguir interagir individualmente com cada um, é muita gente mandando mensagem, muita gente querendo conversar, às vezes você escute alguma coisa, eu não consigo retribuir, curto, dizer que eu vi, mas eu estou vendo devagarinho, estou vendo, e a gente está no trecho aí, nem toda hora tem internet boa, nem sei que está funcionando bem, tem que estar prestando atenção, dirigindo, peço mais uma vez desculpa aí a todos, por não estar conseguindo às vezes interagir individualmente, porque é muita gente, são praticamente 17 mil membros, com em torno de mil pessoas interagindo por dia, então fica difícil, mas estamos juntos aí, na medida do possível vou fazendo o que eu posso, infelizmente galera, não dá para ficar mandando salve para todo mundo individualmente, todo dia eu recebo várias mensagens, manda um salve para mim, manda um salve para mim, não consigo, não consigo lembrar, é muita gente, e qualquer hora eu vou fazer uma lista de novo, daí o pessoal põe o nome ali, o QRA, daí eu faço um salve para todo mundo aí, vou pedir para alguém organizar para mim, daí manda por e-mail, daí eu imprimo a folha, daí faço o salve de novo, mas por enquanto está difícil, muito complicado, não dá, toma muito tempo, não tem como fazer isso, dar salve para um, para outro, o pessoal do YouTube também, pede para mandar salve, mandar abraço, eu vou mandando por cidade, na geral, entendeu galera, porque é muito complicado, é muita gente, não tem como mesmo, um abraço galera.